Eu conheci uma menina legal, uma menina divertida, e qual a melhor hora de beijar essa mulher? Como que eu faço pra beijar ela? Nunca beijei ela, eu vou beijar ela pela primeira vez. Eu não quero estragar tudo, eu não quero ser afobado, eu não quero beijar ela e ela não gostar ou tirar sarro de mim porque eu não soube beijar ou eu me apavorei. Eu vou te falar nesse vídeo qual a melhor hora pra você beijar uma mulher. Eu recomendo que você preste atenção até o final, se você tá pretendendo sair com uma menina e você não sabe que horas que você vai beijar, você vai beijar ela no começo, você vai beijar ela no meio, vai esperar, beijar ela no outro dia. Primeira dica que eu tenho pra você é cuidado com o desespero, cuidado pra você não parecer afobado e querer beijar a menina em qualquer lugar ou em qualquer hora. Por que que eu é que você fala em qualquer lugar, em qualquer hora? Porque é muito importante que quando você tá conhecendo a menina pela primeira vez, você não parecer desesperado e não parecer afobado na hora do beijo. Porque quando você beija na hora errada, você pode estragar tudo e ela pode ter uma má impressão de você. A segunda dica é pra você respeitar a privacidade dela. Como assim? O que é isso, Cauê? Respeitar a privacidade? Como assim? Você não vai tentar beijar ela na frente das amigas, na escola, no meio de todo mundo. Você tem que levar a menina pra um lugar mais reservado, um lugar onde vão estar só vocês dois, um lugar onde ela esteja confortável com a sua presença. Você não vai tacar um beijo na menina na frente de todo mundo. Além dela ficar envergonhada, não vai ser bom, ela não vai querer te beijar, ela vai te rejeitar. E você vai falar, Cauê, me rejeitou, ela não quis me beijar, por que que eu fiz de errado? Você tentou beijar a menina na frente de todo mundo? Vai num lugar reservado, leva ela pra um lugar onde ela se sinta à vontade. Seja depois de um programa que vocês fizeram, que vocês saem, só vocês dois, sem estar muita gente por perto. Porque a mulher geralmente fica desconfortável, então a melhor hora pra você beijar a mulher é respeitando a privacidade dela. Você entende? Outra dica muito interessante que eu passo é veja se ela te dá a liberdade, veja os espaços que ela te dá. Quando você chega perto dela, ela deixa você ficar perto, você põe a mão na mão dela, ela não fica incomodada, você dá um abraço nela, você olha no olho dela, você toca o cabelo dela. Pequenos traços de liberdade que ela vai te dando é o sinal que tá chegando a hora de você beijar essa garota. Com todo o respeito a ela e com todo o respeito ao local, à situação, que ela tá te dando a liberdade, você entende? Então por que você tem que, além de estar num lugar privado só vocês dois, você tem que respeitar o espaço, não é porque tá vocês dois que você vai chegar beijando. Você chega, você vai tá conversando com essa mulher, você vai tá olhando o olho e você, quando você toca a mão dela, toca o ombro, você percebe se ela tá dando liberdade ou se ela fica saindo. Sai! Você sabe quando a mulher fica de boa, quando a mulher chega perto de você também. A hora que você vai beijar a mulher é a hora que ela vai te dando liberdade. Presta atenção, quando você vai beijar ela é quando ela te dá liberdade, quando você abraça ela e ela fica de boa, ela se aproxima de você. É aí que tá se aproximando a hora do beijo. Então, nada de desespero ao beijar uma mulher e nada de desrespeitar ela ou nada de forçar a barra. Você não beijou ela no dia, você é um cara de valor, você não precisa beijar ela naquela hora, você não vai morrer por causa disso. No outro dia o seu valor vai aumentar. Nossa, aquele cara não tentou forçar nada, ele é de boa, ele não é desesperado. E isso o seu valor aumenta e você sabendo a hora certa de beijar uma mulher, ela vai ficar mais interessada em você se você seguir esse espaço que eu citei nesse vídeo. Se você quer perder a timidez com as mulheres, eu vou deixar um link pra você que chegou até aqui, exclusivo pra você que quer ser extrovertido. Você quer chegar nas mulheres, você quer ter mais cara de pau, né? Eu desenvolvi um método que vai te ajudar bastante. Dá uma olhadinha aí no link abaixo. Perca a timidez com as mulheres e saiba a hora certa de beijar e não ter medo de chegar pra beijar uma mulher. Tudo isso vai estar explicando aí no vídeo abaixo. Combinado? Meu nome é Cauê e eu tô aqui pra ajudar você. Um grande abraço, até o próximo vídeo.